...targetando resolução de 4K e raytracing. Vamos ver o que você vai jogar quando lançar no próximo ano. Estão traduzindo errado lá, depois vocês vão ver, aqui eu estou traduzindo de verdade. Olha o jogo aí, olha que da hora. Cara, estão traduzindo errado lá, cara, no canal BR, eu estou falando para você, cara. Olha lá, olha lá, CS. Olha lá. É COD, galera, é COD, é COD. É COD, né? Olha lá. Olha lá, cara, isso aqui é aqueles negócios de ver radiação, né? O da? ela não adoecer não pode. Olá? Dizem que você conhece, onde é o fundo. Tira, tira... E vai, brilho! Ah, o que foi? Você ouviu? Essa cultura! E você também faz uma espécie de cor. Você também faz uma espécie de cor. Você também faz uma espécie de cor. Eu tenho uma espécie de cor. E se que... Oh, senhor. Eu me desculpe. Você é uma espécie de cor? Professor? Eles vão encontrar uma espécie de cor. Eu vi isso, o BT! Cara, parece o BT, não parece? Cara, parece o BT, cara. ... Isso é verdade. Ele desculpe? Não. Isso é bom. Ele não perguntei. A arma defende? Não perguntei, você ficou assim. Como você está fazendo? Me também. Você acha que eu não pensava, como se obedecer a sua morte? Ela não podia ser livre, enquanto ele vive! Mas agora... Olhe! Eu não vou dar a sua vida. 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 Eu vou dar a sua vida. Eu vou dar a sua vida. Sempre. Fá! Fá! O que é? Parece que agora é. E onde você está agora? Para a sua vida. Eu preciso falar com ele. E isso chegou? Boa caçada! Stalker! Stalker! Stalker 2! Coração de Chernobyl! Stalker 2! Olá! Vai estar na Xbox Pass, Xbox, Windows 10, PC, Xbox... Exploring ali, né? Olá!